O Tratado de Marrakech hoje entra em vigor para que as pessoas com a essência visual de todo o mundo possam ter aumentada a oferta de livros em formatos acessíveis. Quando falamos em livros em formatos acessíveis, a gente está falando do exemplo mais usual e conhecido para as pessoas cegas, um livro de braile, por exemplo, aqui eu tenho na minha mão esse livro que trata de musicografia braile, que é algo que talvez poucas pessoas imaginam que existe. A musicografia, toda a parte de partituras em braile, em alto relevo. Então, o braile é utilizado não só para uma literatura convencional, mas sim também para questões bastante técnicas, como é o caso da musicografia. Livros digitais acessíveis, audiolivros e também podemos citar livros em tipo ampliado para pessoas com baixa visão. O Tratado de Marrakech, ele garante uma exceção ao direito autoral para que esses livros, nesses formatos, possam ser disponibilizados sem fins econômicos, sem fins comerciais, para as pessoas com deficiência, que em razão da sua deficiência tenham dificuldade de acesso à leitura. E também permite um movimento transfronteiriço entre países dessas obras. Ou seja, a importação e a exportação desses livros entre entidades autorizadas por cada Estado, sem ofender os direitos autorais. Ou seja, as instituições brasileiras que produzem esses livros, que não têm um fim comercial, são instituições públicas ou privadas filantrópicas, podem mandar seus livros, que hoje no Brasil temos aproximadamente 10 mil títulos acessíveis, para os países africanos, por exemplo, que são países pobres de língua portuguesa e que têm muita maior dificuldade de acesso à leitura acessível. Como pode-se beneficiar, nós, brasileiros, podemos nos beneficiar de livros acessíveis que estão em quantidade muito maior, por exemplo, na Espanha, se estima um acervo de 100 mil títulos acessíveis. E que as entidades espanholas podem mandar aqui para o nosso país todo esse acervo, para que possamos ter acesso a essa leitura.